Fala pessoal aqui fala JPG08, e pessoal eu estou fazendo uma nova série do canal, dessa vez de zumbis, isso aí pessoal, é, os carros tem problemas e tudo mais, mas sei lá, vai, sei lá, vou tentar recuperar todos os dados possíveis, então, vou jogar State of Decay, um jogo de zumbi, onde você precisa, tipo, criar uma nova comunidade, vai ser difícil no começo, porque eu tenho, tipo, zumbis especiais, é que nem, tipo, cada um, é que nem, sei lá, jogo de zumbis comum, tipo, por exemplo, do Life for Death 2, tem os tanques, tem aquilo, tem o fulano ali, e esse aqui, é onde você vai criar uma comunidade, onde você pode fazer amigos, ou inimigos, ou aliás, ah, mas mal, o áudio caiu, mas enfim, e essa coisa e tal, então, vamos lá, beleza, nosso primeiro objetivo agora é, sei lá, ter uma base aqui, nesse lugar, nessa cidade, e sabe uma coisa, gente, esse jogo é muito bom, porque, sei lá, é, é de apocalipse zumbi, e é muito bom, e até quando o tipo lançaram 3, o State of Decay 3, quando eu tenho meu Xbox Series X, eu ficar muito feliz, eu ficar muito feliz, sério, gente, eu ficar muito feliz, e jogar, com a mente aberta, mas enfim, o importante agora é, recuperar a base, vamos no modo Stealth, Ninja, dos mais, aita porra, que que é isso, eita, ih, fudeu pessoal, esse zumbi vermelho, ele contém uma peste, é que nem a peste negra, mas, e o Covid, mas bem pior, essa peste, meio que nos transforma, em zumbis, daqueles olhos, bem, é, infelizmente é, quer dizer, pra virar um zumbi, você tem que morrer, ou, ser mordido por um vermelho, bem, se morrer, você vira uns olhos amarelos, mas, se for mordido por um vermelho, e aí faltar demais, os vermelhos, e gente, uma dica, se isso acontecer, faz que nem todo filme de zumbi faz, meto um tiro na cabeça, do, na pessoa, sem regresso, nossa, que eu falei que nem um doido é isso, então, desculpa, mas enfim, estamos nessa cidade, eu vou botar meu personagem, pra se curar, porque eu fui infectado, porque caralho, já comecei com essa merda, infelizmente, infectização, vermelha, porra, e aí vou fazer missões adicionais, para nossa comunidade, isso é, eu falo de um jeito mais feio, qualquer de bonito, paulista, mas enfim, vou construir aqui, porque eu usei aqui os dois sacos, que tinha no carro, para ajudar o nosso abrigo, graças a Deus, nossa, eu gosto de fazer isso, mas sim, vamos explorar, vamos no staff, não, vamos, vamos explorar, conseguir novos itens, aliados, ou até inimigos, porque não ligo, porque nosso objetivo principal é destruir aquelas merdas vermelhas núcleos, porque são aqueles que criam a, a peste vermelha, aqui no canal, vamos chamar de, deixa eu ver um nome maneiro, a peste do, a peste do capeta, nossa, até pega isso, hein, deixa eu pensar, nossa, até, sei lá, é um nome bom para, tipo, um livro, uma série, tipo, a peste do capeta, escrito, uma série, sei lá, mas enfim, beleza, vamos explorar, recursos, ó, lá tem um zumbi, ah, foda-se, stealth, quer ver, foda-se, vem na porrada, vem no x1, pode ver, hein, morreu um germe de um hit, toma essa, eita, que isso, toma, peraí, toma, fita-te, ah, isso é quando, esse hit que apareceu, é apenas, tipo, atrás, no furtivo, atrás mesmo, e quando o inimigo tá caído, peraí, 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 vou usar faquinha, porque não gasta muito, sei lá, porque, ah, mas tipo, de bater, tipo, de corpo a corpo, tipo, meio que, se danificam, vão quebrando aos poucos, mas facas, tipo, mais de, para, mortes furtivas, aí, outra história, não quebra, mas, mesmo assim, tem que ficar bem esperto, para ver se sua arma, não quebra, porque, sério, gente, em um apocalipse zumbi, é sempre melhor dormir com uma rifle, do que dormir sem nada, tipo, sei lá, porque nunca sabe o que tem lá fora, porra, mas, enfim, o importante é o que, o importante é o seguinte, pessoal, em um apocalipse zumbi, tem que pegar todos os índices possíveis, para sobreviver, o importante é a sobrevivência, e tudo mais, mas, enfim, vamos por aqui, aí, vou lá, ah, não, peraí, o lugar difícil de se fudir, aqui, 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 pessoal, meio que, já faz um tempo que eu não jogo, então, né, mas, enfim, olá, sobrevivente, ok, pessoal, vamos, agora, encontrar a cura da peste, eba, nossa, até isso já é tão rápido, a cena vai ser tão grande, o que que é isso, gente, ainda vai ser grande, porque, cada jogo, que a gente, tipo, vai, a gente não vai simplesmente, ah, encontramos a cura, salvamos o mundo, eba, final feliz, não, isso é de jornadas, onde pode virar líderes, e fazer missões principais, e eu acabei de matar um zumbi, agora, com um cano, eu, acho que isso é um cano, né, mas, enfim, é, não tenho uma arma, mas, tudo bem, né, eu passo bem, ok, olá, zumbi, você quer morrer? Ah, filha da égua, toma essa, toma isso, fui treinado no Paraguai, carai, não, brincadeira, mas, enfim, continuando, beleza, Beleza, sei lá, tava meio concentrado, pessoal, mas, enfim, vamos continuar, beleza, nosso objetivo principal, agora, é, tipo, pegar duas, amostras, de, sabe, daquele zumbi, aquele zumbi vermelhão, que mordeu, um dos meus personagens principais, isso aí, pessoal, temos que ficar bem atentos, porque essas, isso que a gente vai, é um ninho, isso é como diz, parceiro, se essa coisa tem ninho, então, a melhor nunca, sei lá, cuidado, é isso que eu quero dizer, porque aqui, as perrações, não são humanos, e, oh, encontrei gasolina, isso pode ajudar no nosso carro, carro, ah, porque tem um carro lá, perto, na nossa base, que eu, não, peguei, por causa que tá muito longe, então, né, é a vida, mas, enfim, vamos ver o que interessa, vamos bem furtivamente, ok, beleza, isso aí, pessoal, assim, modo stealth, sem fazer nenhum barulho, quer dizer, tem uma besta que ajuda muito, mas a gente não tem, então, né, só na faquinha, ah, isso que a gente, aquilo apareceu, são habilidades, cada personagem tem uma habilidade única, tá bem, tipo, um é hacker, outro é cozinheiro, outro era policial, outro era médico, essa coisa e tal, beleza, lá está o ninho, é onde o pau vai comer, vou matar o primeiro ninho, para já adiantar, oh, abre, caceta, aí, entrei chegando nessa porra toda, boa tarde, senhora, ih, peraí, isso, o zumbi não me viu, toma a faquinha, ui, ih, não me viu, ah, toma uma outra faquinha, desgraça, ae, nega, ai, fudeu, ah, filha da égua, toma, toma isso, ai, fudeu, ah, não, 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 uh, uma amostra, toma, toma, missão com, ai, foda, né, toma, ok, conseguimos, beleza, o que mais você tem, ó, pessoal, eu sei que vai parecer meio estranho, tipo, fazer tipo, agora, mas, eu vou acabar com esse ninho de uma vez por todas, porque, um ninho a menos, ajuda muito a comunidade, então, pessoal, bora atacar, bora fuzilar, bora, 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 bora ter porrada nessa coisa, bora, 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 bora batendo, toma, coisa feia, toma, desgraçada, ai, corre, 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 eu acho que é que é o novo, não, não, não acabou, não acabou, não acabou, não volta, 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 não, 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 no, ai, quase. Mas, vim, toma, 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 toma. Pera aí. Aí meu Deus, automa, ai, droga, não fui bem a tempo. Ok, e a última? depois a gente vai conseguir matar isso aí, João Pedro, é tudo ou nada filha da égua Deus, volte toma, toma descrasso, toma toma, toma, toma toma, hein, tô conseguindo matei e eu destruí o primeiro núcleo foi difícil, hein, gente ok agora eu vou beleza, pegando os itens agora ok ótimo legal, eu acho eu vou lá fazer um posto avançado aqui rapidinho, vambora beleza ok acho que eu vou transformar um posto avançado como eu falei antes vai gastar um pouquinho, mas vale a pena vai nos ajudar muito beleza guardar, guardar vou destruir porque eu construí uma fábrica reciclar isso peço, não ajuda uma, tipo criar e reparar incluindo armas de fogo isso aí, vou guardar vou equipar, guardar guardar isso vou deixar isso beleza, vamos ver o que tem aqui munição, que bom flechas, bestas eita eita ok remédio vou ver o que tem ainda mais assim, um negócio de cura um kit de remédios para a nossa base ok beleza 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 beleza, vamos ver o que tem aqui ah gente, quando faz um posto avançado sem lutear isso aumenta a velocidade tipo de de procuração ou seja ajuda muito beleza agora vamos deixa eu ver isso aí nós vamos voltar para as pessoas que ofereceram essa missão pegar o carro e explorar mais um pouco ok ótimo que bom beleza ok ok só vou tomar uma explorada aqui ok ok agora gente, vou ficar meio focado aqui agora sério desconcentrado passo 1 encontre um lugar com um suco legal ai estou indo pera ai eita ai mais um resquício quer dizer, mais um pedaço de boa de boa ótimo beleza completamos a missão que bom beleza tive que fazer esse corte ok ok hora de pegar o carro e tipo sei lá sabe 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 para pegar as coisas e tudo mais para nos ajudar acho bom isso sério ok tudo mais 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 Agora temos um carro agora, agora de pegar as coisas, tipo sei lá, para ajudar a nossa base, porque além de ajudar o sobrevivente, que vai criando tipo um laço, humilidade ou recrutar eles mais na frente, a gente também tem que ajudar a nossa base, porque é importante fazer isso, senão vai dar merda no futuro, se eu fizer inimigos, aliados, não é? Então acho melhor também focar na base, beleza, luteando, beleza, estou luteando, ótimo, Ok, agora vamos bem devagar e sei lá, bom, encontrei materiais para construção, ou seja, gente, esses materiais que eu estou pegando e tudo mais, vai nos ajudar, tipo, nas construções das bases e tudo mais, ok? Sabe, ajuda, a gente, tipo, sei lá, fica mais protegido e encontrou nosso chapéu, é, além de armas e tudo mais, etc, dá para também customizar seus personagens, é, legal, né? Beleza, beleza, botei mais no veículo, beleza, vou encher mais um pouco o carro, para não ficar sem gasolina, porque sério, gente, um carro sem gasolina é um carro condena, é uma coisa bem condenada Beleza, 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 ok, vamos entrar para o carro agora e sei lá, ir para a nossa base, ou sei lá, E aí, que eu, e agora temos uma nova missão, que, gente, essas missões, às vezes são para, para o grupo, ou para um, um, as pessoas do grupo, Sim, vamos lá e ficam. Eu não deveria fazer isso? Beleza. Ai, meu Deus, gente. Ah, verdade. Aquele infectado e tudo mais que eu passei, sabe? Que eles, tipo, que estão mostrando mini-mapa, tipo, os amarelhados, são especiais. Por exemplo, aqueles sem braços é o que grita, que chama mais zumbis. E o outro, que tem uma baita barriga gigante, é um zumbi que quando morre, ele exploda ácido. Ou seja, gente, não atropelhe ele. E nem, tipo, os ataques de corpo a corpo. Duas coisas que podem funcionar. Ataques, tipo, de longa distância e... sei lá. Granadas e também, ou fugir. Porque essa criatura, quando tenta correr, ela tropeça o próprio pé. Que é até engraçado, até mais... Mesmo assim, melhor tomar cuidado. Serão. Ok? Beleza. E... Isso aí. Acabamos com uma ordem e ganhamos um pouquinho de... Essa coisa, tipo, influência. Que não ajuda, tipo, comprar itens... Fazendo comércio... Essa coisa e tal. Ok. Eita! É, os zumbis podem fazer isso. Dica! Bates numa parede ou qualquer coisa que, tipo, for um objeto. Tipo, um obstáculo que, sei lá, quando o carro bate... Bate onde ilumita, porque assim ele larga de uma vez por todas. Ok. Bora procurar. Com licença, senhores, meus amigos. Estou procurando suplementos. Hum! Uma mochila de comida. Vai ser ótimo pra gente fazer um belo marshmallow. Beleza? Ah! Eu vou fazer a submissão. Mas agora... Sei lá. Ah! Pense comerciante. Também, tipo, sei lá. Não fico muito tempo. Porque, sabe. Eles tem outros negócios pra fazer e tudo mais. Mas, enfim. Oh! Voltamos com uma shotgun. Rapaz! A gente tá com sorte hoje, hein? Beleza! Eita! É, gente. Se alguém tivesse ouvido esse barulho é porque, sei lá. Eu ainda não... Sabe, eu não botei silencioso. Desculpa aí no meu celular. Mas, enfim. Ignora isso e vamos nos focar. Eu não vou fazer outro posto avançado não. Porque eu gasto muita influência. Beleza! Peguei, 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 peguei. Eita! É, gente. Não faz isso que nem eu. Fazer rápido. Porque senão pode atrair zumbis. Mas aqui tudo bem. Porque aqui tem sobreviventes e podem nos ajudar. Tipo, sabe. Ah, enfrentar os zumbis. Isso ajuda. Mas, enfim. Vamos só matar esse gritador. Ae! Pra ganhar influência. Ah! Eu só fui falando uma coisa. Aqueles de barriga grande também podem ser encontrados vivos e mortos. Tipo, morto não explodido. Mas sim, morto cadáver deixado. Então, uma dica pessoal. Não se aproxime. Sério. Eu só lembrei disso agora. Só isso. Beleza. Vou guardar isso, 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 isso. E... É só isso. Beleza. Entramos na base. Estamos bem. Agora vou me deitar na cama de médico. Hum, não vou melhorar o rádio não. Beleza. Vamos trocar. Para o... Hum, peraí. Hum, peraí. Trata uma pessoa. Vamos tratar o... Pupelo... Porfiro. Porfiro. Ah, aqui é onde se costumiza o personagem e tudo mais. Beleza. Olha o chapo dele. Ok. Beleza, eu vou só equipar uma coisa aqui que eu peguei tipo uma mochila muito boa. Para nos ajudar. Que estava lá antes. Mais uma arma bem ótima. Guardar isso. Eita. A mochila. Aí. Estamos bem ótimo. Agora estamos bem protegidos. Beleza. Mas... Não vou construir. Por enquanto não vou construir nada. Calma. Por enquanto não vou construir nada. Porque sabe. Beleza. Ok. Ai meu Deus do céu. Ai. Meu Deus do céu. Desculpa pessoal. Ai doideira. Ok. Vamos continuar. Ok. Beleza. Por aqui. Vamos fazer a missão dele de vida de luxo. Cuidado. Tenha cuidado. Ah pera aí. Como eu falei antes. O professor morreu. E solta o ácido. Fique esperto pessoal. Mas no trem gente. Só avisando. Que vai ter animal. Uau. Quem viu o trailer. Sério. Gente. Eu to doido para jogar isso. No esporte. Sério. Quando eu ganhar. Vou já pedir para minha mãe. Comprar esse jogo. Sério. Ok. Ó. Como eu tinha falado. Eita. Gritador. 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 Cadê ele. Cadê ele. Cadê ele. Ah tá aqui. Tá aqui. Toma. Desgraçado. Tu não vai chamar ninguém não. Beleza. Bem cuidadoso gente. Ah não. Pera aí. Tem um outro lado. Ok. Porque essas coisas. Exploram realmente. Legal. 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 Ok. Beleza. Ah. Ah. Nossos amigos. Encontraram isso. Legal. Ok. Eita. Aqui tem materiais. No caso do futuro. Beleza. Olha. Vai escolher. Peguei. Vou fazer rapidamente. Aí deu sorte. Fazer de novo. Aí. Restos de arma. Ajuda muito. Vou procurar aqui. Aí. Mais um objeto. Aqui. Beleza. Vamos procurar o que tem aqui. Ah. Um galão de gasolina. Vamos dar uma vasculhada aqui. Beleza. Um livro de culinária. É. Para quem não tem uma certa habilidade. Tipo. No espaço do personagem. Às vezes. Ler um livro. Disso. Ajuda a melhorar. Ou adquirir. Mas felizmente. Quando ler um livro desses. Você só vai ficar. Só com aquela habilidade do livro. Só essa. Não outra. Não adiciona mais. Ok. Só avisando. Beleza. Vamos voltar para casa. Porque já fizemos a nossa missão de reconhecimento. Quer dizer. Sei lá. De. Lutear. Ganhar idas. Sei lá. Agora vamos para. Ei. Invadiu o carro. Ok. Vamos agora. Ai. Invadiu o carro de novo. Agora podemos voltar para casa. Ok. Aí gente. Não dá para jogar granada. Mas sem se curar. Mas sério gente. Não dá para jogar. Na. Granada no carro não. Porque assim. Seria tipo. Humor. Radical. Mas enfim. Vamos por aqui. Aí. Beleza. Então. Nós conseguimos. Beleza. Não. Acho que não vou melhorar nada. Mas. Enfim pessoal. Chegamos. Agradecer hoje. Para a gente ter a nossa nova série. Também. Por favor. Nos ajudem. A compartilhar. Vários amigos. Para a gente chegar aos 400 inscritos. A gente está quase perto lá. Se inscreve no meu canal. Se for novo. Dá o like. Compartilhar. E me segue no Instagram. Ok. Então pessoal. Fuuu. 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 Fuuu.